Para quem já estava aqui há uns anos atrás, eu vou dar uma repetidinha naquela apresentação do sapatinho, tá? Porque acho que vai dar mais uma ideia, que é legal a gente ver de onde eles vêm, onde eles vivem naturalmente, para a gente entender um pouquinho do que a gente está fazendo certo e errado, né? E outra coisa, para a gente saber quais a gente não deve comprar. Porque se alguém está trazendo de algum lugar que há uma raridade, se ele vive lá no norte da Europa, ele vive em um lugar muito frio e aqui não vai ter condições de a gente cultivar esse tipo de sapatinho, tá? Então, aqui é o que a gente vai tentar fazer amizade com eles, né? A classificação científica, não vou falar todos esses nomes, como que eu volto, meu? Ele está dentro das orquídeas, né? E é uma subfamília que nem esse nome eu sei falar de novo direito, apesar do Renato falar para mim, tenta... Como é que eu falo esse nome, Renato? Cipri-pedio-dai? D-A-I? Cipri-pedium? Porque tem o Cipri-pedium que é o outro, né? A subfamília é essa. Aí depois vem aqui, gêneros de sapatinho que existem. Aí tem o Cipri-pedium, o Mexi-pedium, os dois que a gente cultiva mais que são os páfios, né? E os Fragni-pediums e os Seleni-pediums. Vamos agora ver como que se distribui. Aí você vê que tem quase no mundo todo, menos na África, né? Na África, a Oceania também não vai ter. Cipri-pedium. Esse tem sete híbridos naturais, 57 espécies. Clima, frio, Hemisfério Norte, Alasca e Sibéria. Então ninguém vai ter um Cipri-pedium no Brasil. Tá? Então ali é um aqui, coisinha fofa. Calciolos, né? Onde eles estão? A gente nem aparece aí. Mexipedium. Esse está no estado de Oaxaca, no México, que é de onde vem o seu nome. E significa habitar de lugares secos. É rupícola e tem lugar com sol, 320 metros de altura. Só tem um lugar no mundo que tem esse sapatinho. Também não vamos ter ele aqui. Olha que coisa mais linda. Espero que ele exista, né? Selenipédium, solo ácido, porte por muitas vezes alto, caldo ramificado. As orquídeas mais altas do mundo, chegam a 5 metros de altura. Tem no Panamá, Trinidad, Equador e Nordeste do Brasil. Então, só que são espécies raríssimas, encontradas em coleções, tanto pelo seu tamanho, como pela dificuldade de obtenção e cultivo. Então também é super difícil. Tá? Num lugar bem específico, né? Não é o nosso caso. Olha ele aqui. Tá? E aí vamos começar os que a gente pode cultivar. Então, os Fragmipédiums. E aí eu tenho uma dica, que nem eu estava falando contigo aqui. Esses precisam de terra. Então, terra tem R. Frag tem R. Então, Fragmipédium precisa de terra, porque ele tem R. Tá? Parfipédium não tem R no nome. Então, esse é sem terra. Se você colocar terra, lembrar, tira, correndo, lava tudo, tá? E não usa terra. Fragma significa divisão. Pedilon, chinelo. Esse nome foi estabelecido por Rolf. E aí tem essas partes aqui. Aqui os que a gente conhece, o caudato. Que é esse que tem o caule bem comprido, que é super lindo. Oi? Terra vegetal. Eu vou falar depois da mistura e tudo mais. Esses vivem bem aqui. A gente vê que chega aqui, pertinho de onde a gente está. Seja que não está em... Ah, está em São Paulo aí. O Brasil está aí no finzinho, né? São Paulo está no fim. Onde mesmo? O sul do México até Bolívia. Em quase todo o Brasil. Desde o extremo norte até o estado de São Paulo. Então, a gente pode ter esse. Cultivo em terra vegetal com mistura de fibra de chaxim. Areia e carvão. Depois eu vou falar umas porcentagens. Embora não siga muita porcentagem. Lugares levemente ensolarados. Mas levemente ensolarados, tem que ter alguma coisa. Não pode ser no escuro totalmente, senão vai dar flor. E muito úmido. Então, esse... O meu pai punha, assim, mais para baixo. E com um pratinho com areia embaixo. Regava. E estava sempre úmido. E sempre da flor. Plantas sensíveis à qualidade da água. Isso eu nunca experimentei. O que tem ou não tem de problema. E eles têm cinco sessões. E são quatro representadas no Brasil. A primeira é o caudato. Que a gente viu aí. Aqui. Que lindo. Oi? Volta. Segunda sessão. Lourifôbia. Garei. Em Goiás. Esse é o chapadense que está ali. Ele não é em cima. Depois vocês vêm olhar ele aqui. Esse está na minha casa. Embaixo dos... Como chama agora? Falenópsis. Então, os falenópsis cobertas. Embaixo da falenópsis. Uma bancada mais ou menos nessa altura. Mas ele está bem assim. Levemente ensolarado. Porque ele tem as falenópsis em cima. Está coberto. Mas chega um solzinho deitado ali também. Tá? Sempre dá flor. Isso é legal de ter. Esse vitato. Eu acho que meu pai já teve. Mas eu não tenho visto ele lá. Não reconheci. Brasiliense. Acho que é do Brasil. Terceira sessão. Imantopetalo. Garei. Tem o Caricino. da Bolívia e Rondônia no Brasil. Quarta sessão. Platipetalo. Garei. É uma espécie aqui de aterrestre também. Está aqui. Lindo, lindo. Esse tem, né, tio? Por aqui. Lindeiano. Eu acho que eu tenho um lá em casa. Eu tenho um longuifório, né? O anterior. Micropétalo. O motor vai cuidar muito os nomes. Sim. Esse é o Besse. Está aqui, né? Esse é muito lindo. Ele é vermelhinho assim. É a coisa mais linda do mundo. Ele está assim no meio da floresta mesmo, né? Aperta lá na pedra. Ó, o Besse aí de perto. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. É, mas é lindo. Outros Fragmipedians, seus habitats, que estão aí. Lindeiano. Está lá em cima da árvore. Esse daí é um afim. Olha o tamanho do bicho. A super planta, né? Está com um afim e lindeiano. É isso que eu achei ele. Esse é o Kovac. É lindo também. Eu coloquei umas fotos de onde a gente encontra ele. Onde estão encontrados. Ó, lugar tudo úmido, né? Tudo úmido. Se tem samambaia, tudo. Está tudo úmido. Esse é o Kovac, que é esse que está aqui. Olha, ele vive aí. É espetáculo, né? Esse é o Vitatum. Está em costa aí também. Esse é o Clotstiliano. Rofi, da Guiana e Norte do Brasil. Esse é muito lindo também. E agora vamos para o Pafiopedium. Esse vai terra ou não vai terra, gente? Não vai terra. Olha quanta coisa linda aí, gente. Ai, ai. São lindos. Significado, o sapatinho de Vênus. Onde eles estão. Aqui eles na natureza. Então, tem da China até a Ásia tropical, subtropical, com menos de 150 espécies. São epípetas, cupículas, umícolas, que se nutrem a partir da matéria orgânica em decomposição, possuem clorofila e realizam fotossíntese. Encontrados de 300 a 1.800 mais de altitude, regiões de serra, clima mais ameno e com grande variação de temperatura do dia para a noite. Isso tudo precisa para dar flor, né? Aquilo que eu falei, gostam de mais luz, gostam de substrato mais alcalino, outras de mais cálcio. Eu aprendi esse ano que cálcio é uma coisa legal para planta, faz falta. Eu ouvi, e quem me trouxe essa ideia foi o Matheus, que sem o cálcio, hoje dá mais bichinhos. E aí eu fui atrás do cálcio, porque tem um bichinho lá, o Tentecores, que é um horror. E aí eu comecei a usar e diminuiu. E elas começaram a soltar mais raízes, que eu falei, opa, então estava faltando cálcio. E eu comecei a ler, quando chove muito, a gente precisa pôr um pouco de cálcio, porque vai tudo embora, né? E aí é legal usar um pouquinho durante o ano, não o ano inteiro aí, né? Sessões, exceções, delenate e essa vistoria mariai. Eu, delenate, eu tenho uma planta, nunca vi a flor. Está lá, bonitinha, não sei o que fazer para ela dar flor, tá? Gostam de água, eu dou água todo dia, substrato ácido. Por isso é importante estudar as espécies separadamente, sem generalizar o cultivo. Bom, vaso, aí tem várias formas de cultivo. Essa é uma coisa que eu estava vendo hoje na internet também. Não tem o certo, né? Tem vaso preto com uma mistura que dá certo. Vaso transparente é uma ideia genial que veio aí hoje apresentar para vocês. Está dando certo. Só que ele tem que estar mais fechadinho. Por quê? Tem que estar úmido. Se você colocar vaso de barro, o vaso de barro vai chupar mais a água da planta. Então, apesar de ser bonito o vaso de barro, ele chupa e seca mais rápido. Então, tem que tomar muito cuidado para usar, tá? Então, o de plástico é mais legal. Tem que estar bem furadinho embaixo, porque não é um só furinho que é legal. Se está só com furinho, tem lugares que nunca sai água. E aí vai gerar podridão e não é legal. Então, tem que estar furadinho embaixo, tá? Replantou, a gente vai fazer ao vivo. Aí, ideia de substrato. Aqui é uma ideia que meu pai pegou. Eu não lembro o nome do livro lá. Qual que é o nome daquele livro? Tem alguém da nossa época? Não vou fazer. Ah, do René Rocha. Ainda bem que eu escrevi. Seis medidas de pedra britada, de dois a três centímetros. Onze medidas de fibra de chaxim. Então, hoje em dia é proibido. Aí já vai fazer outra coisa. Duas medidas de carvão e uma medida de areia grossa. Então, pode usar o musgo, né? Ao invés do chaxim. Ou pegar o vaso de samambaia velho, picar e usar, que também é legal. Após o plantio, cubra a superfície do vaso com brita ou areia, deixando o mais poroso possível. Para ele não ficar com aquela crosta ficando duro em cima, tá? Então, se você põe a brita em cima, acaba deixando ele sempre mais poroso e a umidade se mantém legal também. Aqui tem uma dica de renovar o substrato a cada dois anos ou quando as folhas mostrarem algum problema, tá? Isso é pro páfio. Regas, nunca deixar secar completamente o substrato, pois as raízes secando, a planta definha rapidamente. Então, eu vejo assim. Eu prefiro regar todo dia um pouquinho. Agora, tem gente que faz um dia sim, um dia não. Quando tá muito frio, eu já vou por um dia sim, um dia não. Quando tá mais calor, precisa ser todo dia, porque seca tudo. E secou, ele sente. Ele não gosta de ficar seco. Então, eu coloco também um prato embaixo com areia, porque eu rego bastante, vai como tá bem drenado, vai tudo pra baixo e fica aquela umidade. Areia até em cima do pratinho. Se a água foi demais, vai vazar e acabou. Vai manter o ambiente úmido pra ele. Tá? Eles falam que é legal também dar um jato de água uma vez por semana pra tirar, se tá muito ácido, dar uma lavada no substrato, por causa de colocar, por exemplo, cálcio, outras coisas, e isso não ser, ficar demais, né? Apenas fala do Delenate aqui, que gosta de água ácida. Acho que esse é o problema. Eu não faço diferença pra ele. Tô precisando fazer isso. Ventilação. Isso que eu ia falar. Ventilação em orquídea é uma coisa muito legal. Ajuda muito as orquídeas. Se você tá num ambiente mais aberto, mais ventilado, tem menos bicho. Você vai precisar usar menos porcaria na planta. Se você tá num ambiente mais fechado, que é o cultivo de quem é profissional, de estufas e tudo mais, você vai precisar usar de tudo lá dentro, porque não tem a ventilação. Mas no mais aberto, tem os bichinhos de fora. Aí vem inseto, né? E pica, e morde. Por isso que se faz o uso do ambiente mais fechado. Mas pra nós, procurar um lugar ventilado, com uma sombrinha gostosa. Onde você gostar de ficar o dia inteiro, porque não te queima demais, porque não é ruim, é muito gostoso. É um ambiente que ela vai gostar de ficar lá fora também. Tá? Então, é ventilado, tem que ter uma boa umidade. Se tiver muita planta perto, é melhor, porque cria mais umidade. O ambiente com poucas plantas vai ficar mais seco, com mais plantas tá mais úmido. Tá? Com iluminação pra dar flor, porque se tiver escuro demais também não vai dar flor. E adubação? Hoje eu tava ouvindo na internet, eles gostam muito de adubo. Aí eu sempre ouvi falar, pouco adubo, que nem pra micro-orquídea. Então, é aquela coisa. Depende de como você vai trabalhar. Eu coloco pouco adubo, muito pouco adubo. Tá? E elas dão flor, estão dando. Tá? No meu caso, o ambiente é muito bom onde elas estão. Tá? É um lugar ventilado, é perto da mata, então tem bastante umidade, tem iluminação boa. Então, elas vão pelo local. Agora, quem precisa de pôr mais adubo, vai ter um local um pouquinho menos de qualidade. Então, vai ter que pôr um pouco mais de adubo. Eu uso só foliar. Tá? Adubo foliar. E uma vez por ano, umas duas vezes, eu usei esse ano o cálcio. Tá? Pouquinho também. E aqui fala, não use farinha de osso e torta de mamona pra sapatinho, pois deixa um substrato ácido demais e se decompõe. E o osso é rico demais em fósforo. Então, pro sapatinho não é legal aquele tipo de adubo que faz pra paisagismo e tudo mais, né? Essas são as flores do coração, pra gente lembrar do meu pai. Tá? Esse daqui é o Filipinenses com Máldia. Esse é o Rosidão. Um híbrido. Máldiai, um vermelho aqui. O Delenate já tava assim naquela época e continua assim na minha época. Sem flor. É essa flor que a gente quer que ele dê. Aqui, mistura do tio Érico, tá? Eu chamo o tio porque ele me conhece desde nenê, né tio? 40% de isopor, 40% de musgo. Naquela época eu usava o 20% de chaxim, tá? Prosparfios. Oi? Tá, tem o substrato aqui, tem aqui ele, ó. E aqui ele tá colocando, você vê, é um substrato bem soltinho, é legal mexer, é gostoso de mexer porque ele não suja a mão. Tá? Então tem aqui essa misturinha e tem um pouco de chaxim. Ainda não conseguimos encontrar algo que substitua isso. A gente diminui muito o uso, né? Se não tiver também, só o hidroporio... E o musgo mesmo, né? E uma coisa que o senhor deu uma vez que eu pus é folhas secas do... Folhas secas que caem, né? Recolha e põe junto. Tá. Tá ok. Não, esse é um substrato de sapatinho. É pra sapatinho. Ele é diferente. Tá? Então, se você tiver uma floresta aí perto e recolher folha seca, vai juntando. Tá? Aí você pode jogar no meio desse negócio e também vai fazer... Seca. Seca, seca. Seca. É, eu vou fazer... Tem um balde que eu ganhei... Acho que meu pai ganhou do tio. Né? Tem um balde desse tamanho que ele foi juntando. Aí eles trocavam as coisas e eu ganhei um balde desse tamanho. Eu olhei pra ele e falei pra que que é isso? Falei, acho que é sapatinho. Tô certa, tio? Pode? Deu certo em casa. Tá? Então, é folha seca. O Fragmipédio é o que gosta mais, né? Então, no Fragmipédio, essa mistura vai ter um pouquinho de terra. Tá? Uma terra vegetal geralmente bem fofona. Não aquela terra preta que a gente compra pesada, agilosa, não. Tem que ser uma terra bem... Eu encontrei agora na Leroy e Berlim. Uma terra super boa, bem fofinha pra misturar. que dê o resultado. Tá? Não. O Fragmipédio com terra não vai dar certo? Por que, tio? Ah, a terra fica pesada e não vai servir em nada. Tá bom. Então, pra fazer pro Fragmipédio, a mistura que eu fiz foi terra, essa mais fofa, que não tá aqui, acho. Areia grossa. carvão. Então, terra, areia grossa, carvão, essa folhagem, deixar bem fofinho. E eu tinha um pouquinho de chá ximite lá no meio. Tá? Então, podia ser pro Fragmipédio terra, areia grossa, carvão e essa folhagem. Tá bom? Carvão é bom pra lá, né? Sempre limpa, né? Sempre é bom. Então, o carvão é pra isso, é pra desinfetar, ajudar a deixar o ambiente mais limpo. Então, mesmo aqui, pode pôr carvão. Eu uso o taberno, por exemplo, o Pafio, né? É. Tá. Pego sim? Sim. Então, ó, pro Pafio, meu pai também falava isso. Colocar as pedras brancas, aquelas pedrinhas brancas que a gente compra, elas têm, tem aqui dentro? Ah, tá aqui, ó. Essa aqui. Tá? Porque ela solta, ela é alcalina, né? O pozinho dela é alcalino. Até pra regar a orquídea, meu pai tinha isso dentro do tanque, de onde saia a água, e ele passava água em cima dela sempre. Pra sair essa... Não ficar ácido, né? É. Tirar a acidez da água. Esse daí tá aqui. Cadê você? É aquele de dois ali, tá? Pafio Rony. Primulino. Tem esse aqui, que é um primulino. Tá? E tem esse daqui, que é aquele eterno do meu pai, que não parava de dar folha, não para até hoje, e já tá com uma acidez desse tamanho. Quando eu acalhecer, o A dele morreu. ele morreu. Tchau, tchau. Obrigado.